E aí, Claudinha, você já tá pronta? Sempre pronta. Tudo bom, querida? Tudo certo, tudo ótimo. Quer dizer que nós vamos melhorar aí a condição das nossas dores físicas nesse período do frio. Como aumenta realmente, geral? Isso. Aumenta porque a gente fica parado, o frio, ele acaba congestionando, deixando os nossos líquidos mais congestionados e a pessoa se encolhe, em vez de ela se abrir, expandir e se movimentar. Então, no inverno, também é fundamental movimento. Se mexer. E o movimento, gente, com inteligência, com cuidado, porque tem gente que se quebra fazendo as coisas erradas. É. Forçando demais, né? Ou ficando muito parado, sobrecarrega muito as articulações. E hoje, como você disse ali no início, nós vamos movimentar para cuidar do ciático, porque se você não movimenta o ciático, se você não judia dele, ele judia de você. Olha isso. E a coluna também. E a Vera, olha, já começou a fazer o exercício. Desde que nós viemos, é que ela está mais ativa, sentindo que está melhorando. Então, você também. E aí, vamos fazer um pouquinho? Hoje vai ficar aí. Vou deixar você aí. Vamos lá, vamos colocar... Alguém vai por uma música aqui para nós? Vamos lá. Ó, e a música que eu adoro, olha essas músicas boas. Primeiro, o cruzadinho, lembra? Faz comigo, faz com a gente aí, aproveita. Você pode fazer 10 minutinhos ou 30 minutos de exercício em casa, é muito legal. Muito legal. Ah, ajuda muito. Ah, até a música ajudou no ritmo. Não gosta de ir para a academia? Faz em casa. Ó, e aí, joelho e tal. Vamos cuidar aqui, ó, da coluna. Esse é bem simples, mas é super eficiente. Exercícios eficientes. Circula. Quatro. Faz cinco vezes para um lado, cinco para o outro. E troca. Homens e mulheres, tá, gente? Os dois. Nosso corpo é ser humano igual o músculo esquelético, né? Que os homens têm uma capinha de gordura a mais e eles passam menos frio que nós mulheres, tá, gente? Ah, é verdade. Eles vão sempre calorados, né? Ok, então trabalhamos a coluna. Agora aquela esticada. Isso, preguiça. Olha lá em cima, ó. Isso. Ó, pessoal, aqui tá fazendo comigo, hein? Tá aí, Roteiro. Volta. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho do equilíbrio e trabalhar o ciático mesmo. E vou mostrar pra você o que você pode fazer em pé ou sentado. Movimentamos perna e tal. Equilíbrio e, ó, cruza. Cruza e senta lá atrás, ó. Vou pôr a mão aqui. Isso, ó. Esse é o exercício que pega o seu ciático. Pega a perna também, ó. Segura quanto? Trinta segundos. Quinze no mínimo. Volta. E faz do outro lado, né? Ó, equilibra. Vem. Olha só como é forte. Aí você pode fazer sentado, tá? Faz esse, faz de novo. Eu vou fazer sentado ali, tá? Pra vocês verem. Na licença, vamos juntas aqui. Ó, na cadeira você senta na cadeira. Não encostado lá atrás, afastado. E pisa, ó. Joelho alinhado com o tornozelo e cruza, ó. Volta. Faz de novo. A outra pé. Umas três vezes, principalmente no inverno, que a gente fica muito encolhido. Esse tipo de exercício, esse tipo de, na verdade, é um alongamento. É pra todos os dias. Se possível, todos os dias. Gente, em casa, com poltrona, com uma vassoura, com várias, né? No próprio balcão da cozinha a gente faz um alongamento. Vai trabalhando e vai se cuidando. Eu tenho alunas que acordam, colocam o videozinho ali, o celular. Enquanto faz o café, tá esquentando a água, ela faz o alongamento. Perfeito. E aí vai pro seu dia, né? Algum pouco exercício mais tempo, 30 minutos, ou então 10 minutos. E como é que a gente acha esses cursos? Sim, ali no meu Instagram, claudia.d.sousasantos. Tem um linkzinho na bio, tá ali. Perfeito. Tempo do break, a gente volta já.